Depois de ter a data de conclusão das obras, adiada por várias vezes, um novo prazo foi anunciado, final de abril. E para isso, a Secretaria de Obras iniciou na última semana uma nova fase da intervenção. A estrutura recebeu toneladas de concreto para que os outros retoques pudessem ser feitos. Nós estamos concretando um dos balanços, vai ficar faltando concretar a próxima semana o outro balanço. E aí, 90% da ponte já está praticamente pronta. A ponte serve de acesso para inúmeros moradores que transitam entre os bairros Carangola, Cascatinha, Estrada, União e Indústria. E o secretário afirma que a conclusão das obras está chegando ao fim. Então, daqui a duas semanas, três semanas, a gente está com ela pronta. Máximo é até o dia 30 de abril, ela toda concluída, a parte estrutural dela. E aí tem as cabeceiras também que já estão semipróteis e a gente está fechando isso aí junto com o acesso principal, fazendo calçada, iluminação. Então, ela vai estar toda uma estrutura nova, completa, com acessibilidade e segurança para a população aqui em torno.